Se Deixar Levar Me Levar Corrente que corre fluente Do amor, no amor Estradas de tão bifurcadas Que vão encontrando seus caminhos Unidas, acabam andando sozinhas em vão Encantos que se desencantam não contam paixão Encontros que não desencantam encantam paixão Se Deixar Levar Me Levar Se Deixar Levar Me Levar Se Deixar Levar Me Levar Me Levar Me Levar Corrente que corre fluente Corrente do amor Corrente do amor No amor Se Deixar Levar Se Deixar Levar Me Levar Me Levar Me Levar Se Deixar Levar Me Levar Se Deixar Levar Me Levar Me Levar Me Levar Deixa Deixar Levar Deixa Eu Te 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 Levar Me Levar Ah, 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 ah Ah, ah